FESTIVAL DE PIPA INSEPTIVAL GALERA FESTIVAL NOTURNO Hoje é terça-feira Mais um FESTIVAL NOTURNO FESTIVAL FESTIVAL GALERA GALERA Deixe seu LIKE e inscreva-se no canal Canal PEX Canal e passeio RJ comigo Araújo Fischer Sempre trazendo vídeos novos para vocês Hoje esta top demais Galera, tá top demais Muita pipa Galerinha tá toda aí Muito pipeiro Muito pipeiro mesmo A turma aqui pra cá também Arrastando ali E estamos aí galera Hoje terça-feira O tempo tá show O céu tá estreladão galera Olha lá como é que tá o céu estreladão Não dá pra ver cada luz Olha lá como é que o céu tá estreladão O céu tá cheio de estrela Tá bonito demais E é muita pipa galera Muita pipa mesmo Galerinha hoje tá bem com força Bem com força Toda hora tem pipa voada lá atrás galera Olha lá Galera compareça ao nosso festival aí galera Aqui na arena receptiva aqui ó Vem aqui Sempre tá ficando top Sempre tá ficando top no festival Daqui a pouco a gente volta galera Arrasta ele na hora Rio Tá ficando 이�onto E aí Tá ficando air E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Toda hora tem galera Toda hora tem Mais uma racha aqui Nesse cruz aqui Arrascou 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 Galera Deixa seu like Se inscreva no canal Valeu galera Galera Deus está no controle Sempre galera Um abração para todos aí Fui